Olha, e hoje de manhã, militares do Exército, da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária se reuniram na sede do 14º Grupo de Artilharia de Campanha em Pouso Alegre e saíram em comboio para a BR-459, onde caminhoneiros estavam parados desde o início da greve. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ação está sendo desencadeada em várias rodovias do Estado com o intuito de assegurar a segurança de motoristas que trafegam pelas estradas e também dos caminhoneiros que deixaram a paralisação. Quem quiser ficar parado, fica. Quem não puder, tem o direito de passar. A PRF ainda informou que muitos manifestantes já seguiram viagem, mas que ainda existem trechos com caminhões parados à beira da pista e estacionados em pátios de poços de combustíveis. O povo precisa ter o direito de ir e vir. E aí é o que o Exército e a Polícia estão fazendo, assegurando isso.